Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu recebi as minhas comprinhas da Shein. Gente, eu tava tão ansiosa, eu tava esperando e tava demorando muito. E o pior de tudo, chegou ontem, mas como eu queria deixar pra abrir aqui junto com vocês, tá aqui lacradinho, tive que esperar até hoje pra mim gravar esse vídeo. Não tá sendo fácil. E além das nossas comprinhas, a gente vai fazer também um abrindo um pre-on-haul. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ficar, ó, top, top as nossas roupas. Eu não sei, nunca comprei, é a primeira vez e vamos ver qual vai ser a minha reação. Vamos abrir aqui. Espera, amor, não abre ainda. Primeiro conta pra eles aqui como foi a tua experiência com a Shein. Vamos então. Gente, eu tô muito ansiosa. Deixa eles curiosos, tem bastante coisa aí. Gente, então assim, antes eu vou contar pra vocês que eu realizei a minha compra no dia 29 de abril e eu recebi ontem dia 19. Ou seja, levou 20 dias e também eles estavam prometendo pra chegar até dia 24 de maio agora. Só que então recebi, bem dizer, 5 dias antes. Então isso super recomendo pra vocês porque eles cumpriram o prazo, a mercadoria chegou tudo certinho assim, sem nenhum rasgo, sem nenhum defeito. Então nessa parte pra mim é ok. Isso que a pandemia aqui na nossa cidade fechou, né? Isso, entrou em lockdown. Bem no dia da entrega ainda. Isso. E foi entregue mesmo. E foi entregue. Da mesma maneira, né amor? Isso, o endereço que a gente tinha mandado não tinha, não tinha, não tava nada aberto. Tudo fechado. E foi o foro atrás pra entregar, né? Isso, então pra mim, ó, nota 10 até agora. Nota 10 pra entrega. Isso aí. Aí eu vou falar pra vocês também tudo que eu comprei e o valor de cada um. Mas eu não vou provar nada nesse vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo provando tudo, gente. Vai ser um provador da Xen. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, então, chega de enrolação. Vamos abrir, amor? Vamos abrir, então. Então vamos abrir. Abre esse saco que você tava esperando tanto. Nossa, eu tava esperando muito, gente. Vamos abrir aqui. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. E esse vídeo vai ser um vídeo sincerão, gente. Sincero. Você vai gostar ou não? Eu vou falar. A qualidade. Se achou bom, se não achou. Então começamos aqui com o papelzinho deles. Que eles mandaram um catálogozinho da Xen. Assim, tá? Fazendo propaganda de algumas roupinhas. Que tem até um QR Code aqui. Ah, e falando em QR Code, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições todos os links das peças que eu comprei. Se vocês gostaram, gostaram da qualidade, eu vou contar tudo pra vocês. E vocês podem comprar também o que eu escolhi, né? Ai, gente do céu. Muito legal. Vamos ver, então. É agora. Ai, ai, ai. Quantos pacotes aqui. Uhul. Nossa. Gente, nossa. Gostou, amor? Vamos começar por esse daqui. É um lenço. Só de olhar por fora, já me surpreende. Bonito. Já me surpreendi muito mesmo. Vamos abrir aqui pra gente ver. Nossa, o que que... Ai, que lindo. Qualidade. Ó, gente, vocês precisam pegar. Vocês tinham que estar aqui pra pegar junto comigo. Deixa eu ver. Amor, pega. O Morsey vende de roupa. Nossa. Muito bom. Que gostoso. Gente, olha que lindo que ele é. Não, ó. Ó, nossa. Ótimo, né, amor? Vamos lá pra China comprar roupa pra vender, amor. Olha aí, gente. Que lindo. Nossa, que legal. Não, e o tecido macio. Não. Perfeito. Gostou, amor? Eu adorei. Eu amei. Nossa, quanto pagou nesse? Vamos falar pra vocês quanto eu paguei nesse lenço. Eu achei barato pela qualidade. Paguei R$38,40. Gente, é que nós, como vendemos roupa, a gente vendo um cachecol desse é R$220,00, nessa qualidade, mais ou menos. Nessa qualidade. Então, pra vocês verem. Gente, não. Muito bom. Não, se desse pra nós comprar lá pra revender, né, nós tava embarcada. Olha, é uma ideia aí pra vocês. Se vocês têm uma vontade de ter um negócio, né. O problema é a taxação, né. Isso que é o problema. Não dá pra comprar em grande quantidade, né. Agora. Ah, esses pacotinhos eram meus sonhos ter esses pacotinhos. Ai, meu Deus. Eu ficava vendo aí na internet e olha que lindo que eles são. Eu sempre quis ter um desses e eu vou guardar pra mim, óbvio. Como todo mundo. Vai colocar num quadro. Com certeza. Quando for viajar, pra levar as roupas bem separadinhas. Mas como vocês também podem ver aqui por fora, comprei uma calça jeans. Duas calça jeans. Uma outra coisa bem legal. Vamos ver se é boa também. E agora, antes de abrir essas coisas, eu vou mostrar esse daqui que eu comprei. Esse daqui é aquelas faixinhas pra maquiagem, sabe. Pra mim fazer vídeo pra vocês também. Olha. Assim que daí vocês colocam aqui, assim, na cabeça e fazem pra cima. Eu vou... Coloca aí. Vou colocar, mas... Ai, meu Deus. Ah, o vídeo é ao vivo, amor. Não tem como você... O cabelo não despentear. Mas assim, ó. Que legal. Pra fazer vídeo pra vocês, porque daí ajuda na maquiagem, no skincare também. Pra ele não ficar vindo o cabelo na frente. Porque mesmo que você abaixa, o cabelo não vem no rosto. Muito legal. Achei bem útil. Bem interessante. Melhor que sujar... Vamos dizer assim, sujar o cabelo. Tem que lavar, né. Não é bem isso? Então, esse daqui, também achei bem baratinho. Custou R$9,56. Como que é o nome disso, será? Esse daqui, ele é uma fita de banho. Fita de banho. É, faz sentido. É uma faixa, né. Uma faixa de banho. Banho de cabelo. Agora, vamos começar por esse daqui. O que que é esse aí? Esse daqui, gente. Vamos ver. É um body. Ele é um body de um tecidinho. Bem geladinho, assim, né. Isso. Daqueles caneladinhos, assim. Particularmente, eu acho que fica bem bonito. Ele tem uma golinha aqui, ó. Trabalhadinha. Ele não é uma qualidade 100%. Ele é bem fininho, assim. É uma peça básica, né, amor? É uma peça básica pra você usar por baixo de um casaco, que fica coladinho. E eu comprei eles pra usar por baixo da calçadinha. Por baixo não, né. Mas colocar por dentro de uma calçadinha ali, que eu vou mostrar pra vocês. Que ela é bem diferente. Então, acho bem legal. E como ela é básica, ela custou bem baratinha. R$39,16. Baratinho. Barata, simples. Quase o mesmo preço do cachecol, né. Quase o preço do cachecol. Deixa eu pegar também. Pega aí. Ah, mas é boa. Não, é boa. Assim, por uma basiquinha, comparando essa que eu tô, ela não é 100%, porque essa daqui é bem boa. Mas essa daqui não fica muito atrás. Mas se vocês têm curiosidade de saber como fica no corpo, não se esquece que vai sair outro vídeo de provador, gente. E pra isso tem que o quê? Se inscrever. Se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aí. E deixa nos comentários também se você já fez compra da Shein, se você gosta. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, ele já vai estar relacionado. Terminando esse, já vai pro próximo. Com certeza. Ai, gente, uma calça jeans. Eu queria tanto essa calça jeans. Ó. Bonita, estilosa. Linda. Posso falar? Muito bom. É o jeito de calça jeans que eu amo. Jeans fininho. O Morse sabe. Coz alto. Que eu amo. Um botão. Um botão. Coz alto. Gente, nossa, essa calça deve ficar linda no corpo. Não, toque. Olha atrás. Bem bonita. E o jeans parece ser bem bom olhando aqui. Parece. Pega pra você ver, amor. Não, é igual jeans nacional aqui, amor. Isso. É igual... Eu tenho uma marca que eu gosto de jeans, que ela é uma calça jeans bem fininho. Jeans fininho. É o que eu amo. Olha que bonito o botão. A Ghost, né? A Ghost. Isso aí. Olha que bonito o botão, com detalhezinho. O que tá escrito? Jeans? Jeans? Não, né? Jeans jeans. Jeans, jeans. É a marca jeans jeans. Isso. E aqui ele tem o rasgadinho também. Estilo destroyer, né? Isso. Aqui também na perna, que vai ficar bem lindo. Eu acho. Amo calça rasgada. Fica muito bonito. O amor se sabe, ele sabe. E a cor desse jeans também bem bonita, com os detalhes mais claros, uma lavagem, né? Gente, aham. Eu ainda não provei, né? Não sei. Vamos ver. E eu não vou provar também nesse vídeo, só no próximo. Mas eu acho que o tamanho vai ficar certinho em mim. Agora vamos abrir a... Ah, essa daqui. Eu tava me encorajando pra comprar essa calça. Essa é bem diferente, né? Diferente. Ai, meu Deus. Já notei que o jeans é mais grosso. Mas é linda. Olha isso. Nossa. Gente, eu amei. Bem bonita, amor. Diferente. A barra dela é larga, né? Isso. Ela é larga. Aqui. Muito estilosa. Pra usar com tênis. Não. Gente, para tudo. Esse aqui foi o meu sonho. Massa. Muito massa. Queria muito essa daqui. Eu tava pensando, será se eu vou gostar o jeito dela? Mas, ó. Muito bonita. Perfeita. Linda. O jeans, amor. Pega aí pra você ver a qualidade. Não. Ó. Ótimo. Gente, tem marca nacional que não é tão boa o jeans. Que não é bom assim. Nós vendemos roupa, nós sabemos do que é qualidade. A gente pode falar um pouquinho de roupa. Com certeza. Gente, olha esse rasgado na perna. Ai, isso aqui é maravilhoso. Vocês vão ter que assistir o próximo vídeo. Você não falou o preço da outra, amor? O preço dessa calça aqui, eu achei muito barato pela qualidade. Tô tão emocionada que você esqueceu. R$88,00. Nossa, barato. Baratíssimo. Esse estilo aqui, a gente tá vendendo por R$250,00, R$230,00. Parecidíssima. Igual. Sim, só a marca, né? Que muda. Isso. Agora, por essa calça aqui, aqui em Guarapava, desse jeito... Acho que nem tem pra comprar. Nem tem pra comprar. A gente nem tem pra vender. Nem tem pra vender. Mas se tivesse... A gente comprou uma vez um fornecedor lá de São Paulo, que tinha um estilo parecido, né? Que era mais ou menos parecido com esse, que tinha shorts. Sim. E a gente, talvez, uma calça dessa saia uns R$300,00 aqui pra vender. Isso que eu ia falar. Uns R$300,00. E sabe quanto que ela saiu? R$106,37. 30%. Muito barato. Muito massa. Gente, ó. Então foi esse o meu videozinho de comprinhas. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aí e fica ligado no canal, que depois desse vídeo, o próximo já vai ser o provador. E se você procurou agora esse vídeo, ainda não tem o próximo, se inscreve, ativa o sininho, que comprinha não vai faltar nesse canal, dependendo da Nanica. Gente, eu vou falar. Primeira vez que eu comprei e vou comprar de novo, porque é muito linda as roupas. Valeu a... Nossa. Valeu a pena comprar na Shein? Valeu. Valeu a pena as tuas comprinhas da Shein? Super, super, super recomendo. Comprem comprinhas da Shein. Comprem que eu super recomendo. Shein é vida, é tudo e eu recomendo. E até a próxima! E até a próxima!